Eu não te quero mais O tempo passou Como eu corri pra trás Acabou Eu não te quero mais O tempo passou Como eu corri pra trás De você De você Catinha, não faz isso Pelo amor de Jesus Cristo Não vai dizer que eu não lhe abusei Fiz uma forma comigo Mas não fui eu que falei Perdi um pouco de atenção Mas você só me ignorava Perdi um pouco de carinho Mas você só me estofava Viciado em Facebook Pesquisando sobre mim Como era de contínuo Nosso último alfim Acabou Eu não te quero mais O tempo passou O tempo passou Com o teu sorriso Atrás Acabou Eu não te quero mais O tempo passou Com o teu sorriso Atrás de você Atrás de você De você Patinha, não faz isso Não vai dizer que eu não lhe abusei Fiz uma bola Fiz uma bola comigo Mas não fui eu que falei Queria Queria um pouco de carinho Mas você só me estofava Queria um pouco de atenção Mas você só me ignorava Viciado em Facebook Pesquisando sobre mim E como era de ter visto Nosso último alfim Acabou Eu não te quero mais O tempo passou Com o teu sorriso Atrás Acabou Eu não te quero mais O tempo passou Como eu corri Atrás De você De você Amigo, leva essa calcinha Entra aqui pra minha Ex-mulher Mas tem que ter muito cuidado Causa complicada Sabe como é Amigo sem ninguém por perto Tem que ser discreto Pra falar com ela Entregue, não diga meu nome Foi meu telefone Eu já mandei pra ela Por acaso acontecer Alguém percebe E vai estar comentando Enfim de uma desculpa à toa Qualquer coisa à toa Só pra disfarçar O nosso cara é conhecido Se de alguns amigos Vão me perguntar Pra dizer Será que vai se ver Se a gente vai voltar Vai meu amigo Vai encontro dela Vai na casa dela E se preciso for Toma sua amiga Andei a cozinha Diga o que seu ex mandou Vai meu amigo Vai encontro dela Vai na casa dela E se preciso for Toma sua amiga Andei a cozinha Diga o que seu ex mandou Amigo Amigo, leva essa calchinha Entregue pra mim Ex-mulher Mas tem que ter muito cuidado Quando é complicado Sabe como é Amigo, sem ninguém por perto Tem que ser discreto Pra falar com ela Entregue, não diga meu nome Depois do telefone Eu já mandei pra Se por acaso acontecer Alguém perceber Depois sai comentando Enfim de uma desculpa à toa Qualquer coisa à toa Só pra disfarçar O nosso cara é conhecido E alguns amigos E vão me perguntar Me preparei pra responder Se a gente vai se ver A gente vai voltar Vai meu amigo Vai encontro dela Vai na casa dela E se preciso for Toma sua amiga Andei a cozinha Diga o que seu ex mandou Vai meu amigo Vai encontro dela Vai na casa dela E se preciso for Toma sua amiga Andei a cozinha Diga o que seu ex mandou Vai meu amigo Vai encontro dela Vai na casa dela E se preciso for Toma sua amiga Andei a cozinha Diga o que seu ex mandou Viva! Viva! Vamos próxima. Viva! 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 Tum, 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 tá, tá, tá Lá no paredão e deixe o banco não rolar Eu disse tum, 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 tá, tá Lá no paredão e deixe o banco não rolar Eu disse tum, 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 tá, tá Lá no paredão e deixe o banco não rolar Eu disse tum, 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 tá, tá Lá no paredão e deixe o banco não rolar O swing é pesado, o barulho é bom Todo mundo dança no barulho do meu som O swing é pesado, o barulho é bom Todo mundo dança no barulho do meu som Falancha os mont, balança a mulherada Porrozão arretado tá invadindo as balada Falancha os mont, balança a mulherada Porrozão arretado tava vindo a balada E desistiu tum tum tum, ta 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 Abubaredão e despanca, não rola E desistiu tum tum tum, ta 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 Abubaredão e despanca, não rola É o vre, é o vre, é o vre Eu disse tu, 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 ta, ta, ta Abobaredão e despancadão rolar Eu disse tu, tu, ta, ta Abobaredão e despancadão rolar Eu disse tu, 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 ta, ta Abobaredão e despancadão rolar Eu disse tu, 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 ta, ta O swing é pesado, o barulho é bom Todo mundo dança no barulho do meu som O swing é pesado, o barulho é bom Todo mundo dança no barulho do meu som Balança os mãos, balança a mulherada Borrozão arretado invadindo as baladas Balança os mãos, balança a mulherada Borrozão arretado invadindo as baladas Eu disse tu tu tu, ta ta ta, a bubaredanda之 Clarca não rola A bubaredanda之 Clarca não rola Se inscreva no canal Se inscreva no canal Olha que vai pra frente e vem pra trás O Zon arretado pra dançar é bom demais E vai pra frente e vem pra trás O Zon arretado pra dançar é bom demais Pega, pega essa menina E vai embaixo e vai em cima Pega, pega essa menina E vai embaixo e vai em cima E quando chego no forró Quero ver seu outro bando Pega uma gatinha e vou dançar colado E quando chego no forró Quero ver seu outro bando Pega uma gatinha e bota pra mexer E quando chego no forró Quero ver ninguém parado Pega uma gatinha e vou dançar colado E quando chego no forró Quero ver seu outro bando Pega uma gatinha e bota pra mexer E vai pra frente e vem pra trás O Zon arretado pra dançar é bom demais E vai pra frente e vem pra trás O Zon arretado pra dançar é bom demais Olha que vai pra frente e vem pra trás O Zon arretado pra dançar é bom demais Vai pra frente e vem pra trás O Zon arretado pra dançar é bom demais Pega, pega essa menina E vai embaixo e vai em cima Pega essa menina E vai embaixo e vai em cima É o Rio, já sinto os teclados e fazão arretado Faltando pra balançar O saco de estômago e mira amarrado Eu tenho guardado a minha paixão Tem uma bota velha, chapéu de ouro Paia de couro e de um velho papão Tem um pai de fora, uma rei e um laço Componha de aço, rabo de tatu Tem uma coalhada ainda perfeita Caprichada e feita só de couro cru No lapião quebrado só resta pavio Só lembra do frio que até esquentei Com pele no branco, já pele no peru Apesar do zelo que eu tampudei Também o cachimbo de como colombos Tantos pernilongos com eles planteiros Com esse seu jeito, potente de feiço E ter o direito nascer que eu quebrei E pra mim representa um velho passado A vida de gado que eu sempre gostei A poupa não fiz, fui de tudo Prefiz do futuro, sem tona na lei Camina relíquio, não deixe nos ar Não vende nem deixe, ninguém pôr a mão A flaco da vida, segurei o taco E ouro do saco é a cor dação Com saco de estoura com embira marrado Eu tenho guardado a minha paixão Com uma bota velha, chapéu com o de ouro Rainha de couro e um velho facão Tem um palestor, um arreio, um laço Um punhal de aço, um rabo de tatu Tem uma coalhada ainda perfeita Caprichado e feita só de coco Do labial quebrado só resta pra rio Pra lembrar do frio que eu sempre entrei Com pele no branco, já perdendo pelo E apesar do zelo que eu sempre cuidei Também o cachimbo de condo colombos Com pele no branco, com ele cantei Convente de sujeito, não dê-lo do jeito Vou ter o direito, nascer que eu quebrei E pra mim representa um ver passado A vida ligada, o que eu sempre gostei Assim eu termino o meu trabalho duro E fiz o futuro sem tornar a lei O saco é a relíquia, mas ainda não deixe Não vende nem deixe, ninguém pôr a mão Os trancos da vida, segurei o taco E o ouro do saco é a acordação Eu quero, preciso te ver Matar a saudade, estou mal Longe de você Sempre lembro aquele teu olhar Ligou na minha mente, jamais vai apagar E vai te procurar Ligo o seu celular Mas não dá nem sinal Só pra cair de apostar No meu Facebook eu te encontrei E uma chamada de mim, que te enviei E eu não falei Me responde amor Preciso te ver Por favor Eu quero, preciso te ver Matar a saudade, estou mal Longe de você Eu quero, preciso te ver Matar a saudade, estou mal Longe de você Sempre lembro aquele teu olhar Ligou na minha mente, jamais vai apagar E vai te procurar Ligo o seu celular Mas não dá nem sinal Só pra cair de apostar No meu Facebook eu te encontrei E uma chamada de mim, que te enviei E eu não falei Me responde amor Preciso te ver Preciso te ver Por favor Preciso te ver Preciso te ver Preciso te ver Matar a saudade, estou mal Longe de você Preciso te ver Matar a saudade, estou mal Longe de você Matar a saudade, estou mal Esse é o nosso especial galera de São Paulo Irmãzinha Beliza É sucesso Tem dias que eu acordo Pessoal tem você E passa o segundo Desde o mundo desabar Ai que caia a ficha que não vou te ver Será que esse vazio um dia vai acabar Desenso que tem cheiro de rosa na vela Tem um bebê doce de todas manhãs Você tem tudo, você tem tudo Minutos mais que um dia eu sonhei pra mim Tem natureza de um atioqueiro filho Eu trocaria tudo pra te ter aqui Eu troco minha paz pelo meio seu Eu troco meu destino pra viver o seu Eu troco a minha cama pra morrer na sua Eu troco minha estrela pra te dar a rua E tudo se você quiser E se você quiser Te dou meu sobrenome Tem gente que tem cheiro de rosa na vela Tem um bebê doce de todas manhãs Você tem tudo, você tem tudo Minutos mais que um dia eu sonhei pra mim Tem natureza de um atioqueiro filho 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 pai Eu trocaria tudo pra te ter aqui Eu tronco a minha paz pelo meio seu Eu tronco o meu destino pra viver o seu Eu tronco a minha cama pra dormir na sua Eu tronco a minha cena pra tirar a luta E tudo se você quiser E se você quiser Te dou meu sobremorme Eu tronco a minha paz pelo meio seu Eu tronco o meu destino pra viver o seu Eu tronco a minha cama pra dormir na sua Eu tronco a minha cena pra tirar a luta E tudo se você quiser E se você quiser Te dou meu sobremorme Eu tronco a minha cama pra dormir na sua Eu tronco a minha cama pra dormir na sua Quando eu te vi Eu gostei Quando eu te vi Eu gostei também Mas nada que eu te dei não sei Estava tremendo Calma você foi até mais ou menos Quando eu te beijar deixei Quando eu te atrasei te amei Aquela dor te falando Estrelas Prometi, liga, liguei E você me perguntou Oh-oh-oh-oh! Ao tamanho do nosso amor Oh-oh-oh-oh-oh Así ó, digamos canto así ó Digamos canto así ó Digamos canto así ó Digamos muito, digamos mais Digamos muito ,muito, muito mais Digamos muito ,muito, muito, do tamanho do mundo Digamos, đó tremendo Eu ri, eu ri, eu ri Quando eu te vi, eu gostei Quando eu te vi, eu gostei também A cantada que eu te dei Não sei que tu tava tremendo Calma, você foi até mais ou menos Quando eu te vi, eu já deixei Quando eu te abracei, te amei Naquela noite, falamos estrelas Prometi, lhe caliquei E você me perguntou Qual o tamanho do nosso amor Ficamos tão tão assim, ó Ficamos tão tão assim, ó Ficamos tão tão assim, assim, assim Assim, ó Ficamos tão tão assim, ó Ficamos tão tão assim, ó Ficamos tão tão assim, assim, assim Assim, ó Ficamos tão tão assim, ó Ficamos cantando assim, 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 assim Como esquecer um beijo que você me deu Não sei se era pra esquecer ou lembrar E ficou pedaço de você em mim E hoje eu quero te ver pra me entregar Como eu quero um beijo de você muito gostoso Do jeito que você faz carinhoso Por isso eu quero suas mãos em mim Como eu quero um cheiro de amor que vem chegando Trazendo seu corpo só pra mim Como esquecer um beijo que você me deu Não sei se era pra esquecer ou lembrar E ficou pedaço de você em mim E hoje eu quero te ver pra me entregar Como eu quero de novo um beijo seu muito gostoso Do jeito que você faz carinhoso Por isso eu quero suas mãos em mim Como eu quero um cheiro de amor que vem chegando Trazendo seu corpo só pra mim Como eu quero um beijo seu muito gostoso Do jeito que você faz carinhoso Por isso eu quero suas mãos em mim Como eu quero um cheiro de amor que vem chegando Trazendo seu corpo só pra mim Do jeito que você faz carinhoso Ah, eu já não sei o que fazer, tô duro bem rapaz com o salário atrasado Ah, eu já não tenho pra onde correr, eu já fui despejado, acho que eu levo meu carro Agora eu vou confessar pra ela, será que ela vai querer? Agora eu vou saber a verdade, se é dinheiro ou amor ou publicidade Eu não tenho carro, não tenho cego, ficar comigo é quem gosta No meu ah, 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 olé poleto Eu disse ah, 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 olé poleto Eu disse ah, 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 olé poleto No meu ah, 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 olé poleto Eu disse ah, 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 ah Simplicidade, eu não tenho carro, não tenho seto, fica comigo, é porque gosta No meu ah, 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 boleto, é tão gostoso, ah, 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 boleto, eu disse ah, 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 boleto, no meu ah, 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 boleto, no meu ah, ah, boleto, Tivê-se e Iила, cí考ador, eu sei lá, boleto, eu disse ah, 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 a만 grade, eu chamo de salvos de amade, hum pra cá, ah, 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 ah Essa mulher me ofereceu Ela se pode ver Achando o seu cavalinho E agora vem E vai, e vai O seu cavalinho Vai, vai, vai O seu cavalinho Vai, vai, vai O seu cavalinho Vai, vai, vai O seu cavalinho Vai, 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 vai, vai Essa mulher me enlouqueceu, ela tem a boca em cima de mim Ela virou de vez, marrajando o meu povo do cavalinho E agora vem, meu pai, meu pai, meu pai, meu pai, meu pai, meu pai Ou com a cavalinha, vai, 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 vai Vai com a palmadinha, vai com a palmadinha E na tomada que não vai, vai, vai Ovo com o cavalo, ovo, vai, vai Ovo com o cavalo, ovo, vai, vai Ovo com o cavalo, ovo, vai, vai, vai Assim a palmadinha Eu sou comprometido, mas não tem problema É só você ligar no celular do esquema Eu sou comprometido, mas não tem problema É só você ligar no celular do esquema Se a minha namorada não larga no meu pé Meu celular tocar, ela quer saber quem é Dá nome da sossego, fica me envidiando Se eu tô no celular, quer saber o que eu tô falando E só que agora é diferente, só tem outro celular Coloquei a senha pra ela não poder pegar O celular é bom, aí não tem problema E um é pra família, mas o outro é do esquema Olha que eu sou comprometido, mas não tem problema É só você ligar no celular do esquema Eu sou comprometido, mas não tem problema É só você ligar no celular do esquema Se a minha namorada não larga no meu pé, sem meu celular tocar Ela quer saber quem é, ela não me dá sossego Fica me vigiando, se eu tô com o celular Vai saber o que eu tô falando Só que agora é diferente, comprei outro celular Coloquei a senha pra ela não poder pegar O celular é bom, aí não tem problema E um é da família, mas o outro é pro esquema Olha que eu sou comprometido, mas não tem problema É só você ligar no celular do esquema Eu sou comprometido, mas não tem problema É só você ligar no celular do esquema Olha que eu sou comprometido, mas não tem problema É só você ligar no celular do esquema Eu sou comprometido, mas não tem problema É só você ligar no celular do esquema É só você ligar no celular do esquema É fantaja da aí, bora pro show do morro Hoje não vai tremer, hoje quem tá no peito, o ataque do morro Fica bem negar É fantaja da aí, bora pro show do morro O som vai tremer, hoje quem tá no peito, o ataque do morro Hoje o padre viseiro pensa que tá brandejo, já tá vindo O salto do peito chegou, como ele atacou, mas de nada eu morro O sol já tá montado, o barco de igreja tá montado, hoje eu não vivo só Vou cair de dentro, estamos no forró, vou enxergar e eu já Tope bem negada, levanta a gelar e rumo agora pro chão do pó O sol não vai tremer, pois queimando o peito, ataca o pó Mas tem bem negada, levanta a gelar e rumo agora pro chão do pó O sol não vai tremer, pois queimando o peito, ataca o pó O timo vai ser piseiro, o saco de desarrampamento, o cara de gelo O salto do peito chegou, como ele atacou, mas de nada eu vou O sol já tá montado, o barco de igreja tá montado, hoje eu não vivo só Vou cair de dentro, estamos no forró, vou enxergar e eu já Tope bem negada, levanta a gelar e rumo agora pro chão do pó O sol não vai tremer, pois queimando o peito, ataca o pó Mas tem bem negada, levanta a gelar e rumo agora pro chão do pó O sol não vai tremer, pois queimando o peito, ataca o pó O sol não vai tremer, pois queimando o peito, ataca o pó O sol não vai tremer, pois queimando o peito, ataca o pó O sol não vai tremer, pois queimando o peito, ataca o pó O sol não vai tremer, pois queimando o peito, ataca o pó Sempre sozinha, nunca acompanhada Ela vem chegando e chamando a atenção Chamo ela pra beijar E ela diz que nada Tô na balada, quero me divertir Vou dançar, dançar Vou dançar, dançar Tô na balada, quero me divertir Vou dançar, dançar Vençar, dançar Trino, 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 trino Trino, 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 trino Ela tem horário, mas chega nessa balada Sempre sozinha, nunca acompanhada E ela vem chegando, me chamando a atenção E eu nunca nasce a beijar, e antes que nada Tô na balada, quero me divertir Oh, dança, dança, oh, dança, dança Tô na balada, quero me divertir Oh, dança, dança, oh, dança, dança Je mãos de novo, je mãos de novo E aí, e aí, e aí Je mãos de novo, je mãos de novo Yeah, 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 yeah É o Rio, é o Rio, vem de mim, bota o peça, fazenda o Rio Meu coração, tenta te esquecer Esse amor tão bonito, eu vivi com você A minha paixão, tá doendo demais Essa dor no meu peito, que grudou e não sai A solidão me consome, me deixa pior Sem os seus carinhos, me sinto tão só Um bar com aperido, perdido no mar Quem ama não deixa de amar E vem amor, no frio dessa madrugada A cama já tá preparada Seu corpo é o meu, como estou Amor, 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 amor E meu amor, nós somos dois apaixonados Pra que vivemos separados Sofrendo e carente de amor A solidão me consome, me deixa pior Sem os seus carinhos, me sinto tão só Com os seus carinhos, me sinto tão só Com os seus carinhos, me sinto tão só E quem ama não deixa de amar E vem amor, no frio dessa madrugada A cama já tá preparada Seu corpo é o meu, como estou Amor, 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 amor E meu amor, nós somos dois apaixonados Pra que vivemos separados Sofrendo e carente de amor Sofrendo e carente de amor Além do seu olhar O que mais pode haver Se eu não posso te amar O que mais vou querer Você sempre foi um jogo Que atraiu a minha paixão Mas eu sei que sempre estarei Na solidão Amor, meu grande amor O que fez isso? O que deixou? Meu mundo triste E hoje eu sei Que você não me quer Amor, meu louco amor Eu não te mereço E vou pagar Um alto preço Pra nunca mais Amar outra mulher Além do seu olhar O que mais pode haver Se eu não posso te amar O que mais vou querer Você sempre foi um jogo Que atraiu a minha paixão Mas eu sei Amor, meu grande amor Amor, meu grande amor O que fez isso? O que deixou? Meu mundo triste E hoje eu sei Que você não me quer Amor, meu louco amor Não te mereço E vou pagar Um alto preço Pra nunca mais Amar outra mulher Amor, meu grande amor Amor, meu grande amor Amor, meu grande amor Foi, 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 foi Foi verdadeiro Eu sei que fui capaz De pisar até demais De que Do seu jeito Eu te amei Eu me mostrei E meu amor Foi o mais profundo Eu me entreguei Fui fiel Eu chorei Hoje eu acordei e me dei a falta de você Saudade de você, saudade de você Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer Bom dia meu bebê, te amo meu bebê Hoje eu acordei e me dei a falta de você Saudade de você, saudade de você Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer Bom dia meu bebê, te amo meu bebê E foi bonito, foi, 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 mas sincero Eu sei que fui capaz, difícil até demais, de que do seu jeito Eu te amei, eu me mostrei, e meu amor foi o mais profundo Eu me entreguei, me entreguei, fui fiel, chorei, chorei Hoje eu acordei, me dei a falta de você, saudade de você, saudade de você Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer, bom dia meu bebê, te amo meu bebê Hoje eu acordei, me dei a falta de você, saudade de você, saudade de você Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer, bom dia meu bebê, te amo meu bebê Então volta, e volta pra mim Então volta, e sem você tá ruim E meu amor, eu te espero, no mesmo lugar Tô falando sério, vou te perdoar E quem ama não mente, isso eu posso ver O amor sempre vence, eu amo você Então volta, e volta pra mim Então volta, e sem você tá ruim Então volta, e vem Deus por favor Então volta, e pelo nosso amor Meu amor, eu te espero, no mesmo lugar Tô falando sério, vou te perdoar E quem ama não mente, e quem ama não mente, isso eu posso ver O amor sempre vence, eu amo você Então volta, e volta pra mim Então volta, e sem você tá ruim Então volta, e vem Deus por favor Então volta, e pelo nosso amor O amor sempre vence, eu amo vocês O amor sempre vence, eu amo vocês E vem Deus por favor